Apesar de ter convivido por quase três anos com Jesus, visto tantos milagres, tantos prodígios, Judas não se tornou um cristão, meus irmãos, pois em seu coração nunca foi realizada por Deus a obra da regeneração. Certamente a palavra mais dura de Jesus é que está no versículo 24. Melhor que nem tivesse nascido. Tente transportar isso para os dias atuais. Tente imaginar um descrente. Tente imaginar um servidor do império das trevas. Tente imaginar alguém que olha para a ceia do Senhor, não se importa com a ceia do Senhor. Tente imaginar a vida de alguém, a vida de alguém sem a obra da regeneração. Melhor seria nem ter nascido. Palavra dura, pastor. Palavra do versículo 24. Não minhas. Talvez eu nem tivesse coragem para falar isso. É a palavra que diz, não crente, descrente, acha que pode viver sem isso, melhor nem ter nascido. A vida só tem significado no novo nascimento. Antes desse nascimento do Espírito de Deus, ainda carece um significado na vida. Que situação terrível, meus irmãos, morrer sem ser convertido. Seria melhor nunca viver do que viver sem fé. Morrer sem a graça de Deus é uma queda sem recuperação, porque ninguém se converte depois de morrer. Não adianta orar, rezar, fazer o que quiser fazer para alguém que já morreu. Ou acontece em vida, ou não acontece nunca. É uma perda, sem possibilidade de mudança. É estar no inferno, sem condição alguma de chegar ao céu. É estar do outro lado do abismo. Se a teoria do universalismo estivesse certa, Judas estaria no céu. É estar do outro lado. É estar no inferno. Jesus disse, ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. A salvação universal, que sugere que qualquer pessoa nascida mais cedo ou mais tarde vai para o céu. Irmão, irmão, irmã, tenha isso em mente. Não encontra base nas escrituras. Jesus disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Parece haver uma benevolência mórbida nos dias atuais, que imaginam a misericórdia de Deus sem limites e à custa da sua própria justiça, meus irmãos. Parece haver uma ideia de uma amizade, de um aspecto legal, de um aspecto simpático de Deus, que ele, de tão amoroso que ele é, salvará todas as pessoas, independente da profissão de fé delas. Eu tenho dito aqui, e insisto, ninguém vai receber o céu de presente sem saber antes que está no céu de Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e ele vai pensar, gente, eu não fiz minha profissão de fé, eu não fui um cristão, eu estou no céu. Isso não vai acontecer. À luz das escrituras, isso não pode acontecer. À luz das escrituras, o céu é um lugar daqueles que, em consciência, neste mundo, entregaram suas vidas para que não perecessem. E essa é a única maneira. Por isso, nós avaliamos a história da ceia do Senhor, entendendo que ela é para os convertidos. E aqueles que já converteram-se ao Senhor, já são do Senhor, mas ainda não fizeram a sua pública profissão de fé, aprecem-se, façam logo, participem da ceia do Senhor, usufruam do meio de graça do Senhor. Não negligenciem, não negligenciem aquilo que foi dado para ser um meio de graça aos eleitos do Senhor. Quando olhamos para os tempos atuais, parece que todos serão salvos só porque Deus é amor. Nós resistimos a essa heresia, meus irmãos. Nós não nos dobramos a essa heresia que, ao final, leva a um ceticismo, que parece que iremos ao céu sem fé, sem conversão. Há um Deus eterno, há um novo céu eterno aos que nasceram de novo, é o que Jesus disse a Nicodéus. Há também um lugar eterno, sim, para os que não nasceram de novo e nunca nascerão de novo. Chama-se inferno, simples assim. Este inferno está dizendo aos ateus, aos céticos, aos relapsos, aos displicentes, aos idólatras, aos infiéis, bem-vindos. Essa é a voz do inferno. É melhor entender isso, irmãos, entender isso bem. Apesar disso ser um alerta para aqueles que pensam que podem viver uma vida cristã descomprometida, não deve aterrorizar a vida dos verdadeiros crentes em Jesus, que sentem o testemunho interno do Espírito Santo, lhes dizendo, você é meu filho. Você já entendeu isso? Você já ouviu isso de alguma maneira? Seu coração já se acalmou e regozijou na certeza que Deus disse, você é meu filho. Eu enviei o meu filho unigênito para que você também fosse meu filho. Não saia das portas dessa igreja sem essa certeza. A não ser, se você não tem, então não tem como. Não há nada que eu possa fazer realmente. Mas se você quer compreender isso, se você quer orar ao Senhor, se você quer buscar essa filiação, se você quer ser um filho de Deus, talvez Deus tenha te trazido a essa igreja nessa noite, para que você tenha entrado aqui como alguém que nem sabia o que era a ser do Senhor, nem sabe direito o que esse povo está fazendo aqui todas as noites, porque esse povo está aqui todas as noites de domingo, todas as manhãs de domingo. Mas talvez você possa sair por uma dessas portas como um filho. Mas a forma, a maneira como Deus faz isso é Ele no seu coração. Se você o testemunho, conforme está escrito, conforme um dia Paulo escreveu aos romanos, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Judas nunca teve isso. Mas eu tive. Meus irmãos que servem há décadas, alguns, muitas décadas ao Senhor, tiveram. Tem. E é o grande desafio para você que está dando os primeiros passos na fé. Talvez você precisaria orar nesse instante, você não precisa fazer uma postura de oração, você não precisa fechar seus olhos, mas com o teu Espírito, talvez você pudesse dizer, Senhor, eu gostaria de ser um filho teu. Como esse pastor está falando, eu gostaria que o teu Espírito testificasse no meu coração que eu sou um filho teu. Talvez você não tenha tido isso até então, mas à luz das Escrituras, isso é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Judas não teve, mas você pode ter.